Fala pessoal, beleza? Vamos que vamos, galera. Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal e vamos resolver um excelente exercício de tática aqui, galera. Cá estava eu, prestes a descansar e dormir uma determinada noite qualquer e me deparei aqui com esse exercício. Não, eu vou fazer aqui uns exercíciozinhos aqui antes de dormir e me deparei com esta pérola aqui. Isso aqui é um fenômeno, galera. Fantástico isso aqui. Exercício de tática é incrível. Não só de tática, mas também um exercício de visão a longo prazo. Isso aqui é perfeito para a gente treinar tanto tática como visão, combinação, estratégia. É o tipo de exercício difícil, muito difícil isso aqui. Mas é aquele tipo de exercício que vai te ajudar bastante a evoluir no xadrez. Como você calcular a longo prazo. E a gente sabe que uma das melhores maneiras de estudar xadrez é isso, né? Tática. Eu, pelo menos, eu gosto muito. E eu recomendo, né? A melhor forma de estudar xadrez para mim é resolver problemas de tática. E aqui a gente tem um. Não só de tática, como visão a longo prazo também. A gente vai ver tudo isso nesse problema. Beleza. Qual é a ideia? As brancas jogam e vencem. Só que não pode jogar torre 1, nem torre aqui, porque o cavalo está segurando. Então, como é que vai defender aqui, galera? Bom, prepare o coração. Prepare a sua pipoquinha aí, o seu lanche, o seu guaraná, o seu suco. Prepare tudo isso. Que depois da vinheta, vêm fortes emoções. Simbora, galera. Vamos lá, vamos lá. As brancas jogam e vencem. Mas nada é tão simples. Bom, a princípio, a gente vai jogar b6, que é o lance totalmente natural. E aqui o rei tem em a8 ou b8. É mais natural jogar em a8, né, galera? Porque se você jogar em b8, aí vai estar vindo g7. Vai ter que escapar de rei, né? Porque senão vai levar mate. E aqui a posição desmorona, né? Vai desmoronar rapidinho. Um cheque, rapidinho. Então, rei a8, totalmente natural. Beleza. E agora vem o primeiro lance brilhante. Pra mim, teve dois lances brilhantes aqui, nessa posição. Dois lances. O primeiro é agora. E o segundo é um pouco mais pra frente. Mas repare aqui. O que é que as brancas querem fazer? Jogar g7 e promover. Só que as brancas não podem jogar g7 agora, galera. Não podem. É incrível. Porque g7 tá gritando aqui. Joga, joga g7. Joga g7. Tá gritando, né? Tá gritando. Parece que o diabinho tá ali no seu ouvido, né? Só que não pode jogar g7 agora. Tem um lance que você tem que fazer antes, galera. Antes de g7. E aqui é onde entra o brilhantismo. Um lance incrível. Eu não vou falar agora, não. Primeiro eu vou explicar por que g7 não pode agora. Ó. Se jogasse g7, as pretas conseguiriam empatar com promoção que aqui você não pode tomar descavalo, né? Beleza. Tá cravado, mas não pode tomar porque tá vindo dama a um cheque e a dama toma a torre defendendo aqui o bispo. Então as brancas jogariam a 7 ameaçando mate. Só que as pretas conseguem dar perpétuo aqui. Aqui tem várias combinações. Vou mostrar só uma aqui só pra vocês entenderem que tem perpétuo aqui, por exemplo. Aqui se defender de torre. Aqui, aqui, aqui. Não pode tomar aqui porque tá levando mate. Se der esse cheque aqui, aqui. Enfim, vai ter perpétuo aqui. O famoso perpétuo do amor. Se jogar aqui, perde, viu? E tá vindo esse. Eu acho que perde. As brancas conseguem aqui se segurar. Ou pode ser que as pretas tenham algum perpétuo. Não sei. Mas as brancas não vão se arriscar. Não tem pra que se arriscar. Entendeu? O que é que aconteceu, então? Depois de B6 e R8, as brancas não vão se arriscar agora com G7. As brancas jogam o brilhante Torre 1. Torre 1. Qual é a ideia? A gente vai ver aqui o tema do bloqueio, galera. Tema do bloqueio. Qual é a ideia? Aqui as pretas não vão... Não dá pra recusar, né? Não dá pra recusar isso aqui. Tem que tomar. Toma agora sim G7. Promoveu. Cheque. Aqui segue a mesma ideia, galera. O A7 que a gente viu na outra linha. E qual a diferença? Não tem mais o cheque aqui, galera. Por quê? O cavalo está bloqueando a atividade da dama. Tema do bloqueio, galera. Sensacional. E agora tá ameaçando mate. A dama não consegue jogar nem aqui em H2 pra defender. Porque o cavalo tá na frente. Então o que fazer, galera? Tá ameaçando mate em 1 aqui as brancas. As pretas ainda vão ter um recurso aqui. Por exemplo, pode jogar cavalo D7, cavalo C6, cheque ou cavalo C4. Tem essas ideias. Cavalo C4 não funciona porque rei A6 e não tem mais cheque. Não tem mais cheque. Se dama defender em H2, tá vindo B7 mate. Então tá ameaçando B7 mate e aqui. Não tem como defender os mates. E se jogar cavalo D7 aqui? Bom, aí as brancas vencem com dama C6. E tá ameaçando esse mate aqui, né? Se as pretas jogassem isso, por exemplo. Um truque aqui. Se você jogar dama C6, vai perder, viu? Porque, ó, cavalo B7 contra cheque. E pra onde o rei for, só uma ideia aqui. Se o rei descer, as pretas começam a ter contra jogo. E podem até dar mate aqui, viu, galera? Ó, só uma possível linha aqui. Uma possível linha. Tem várias linhas aqui, ó. Aqui já ganha. É outra linha aqui. Se jogar aqui. E já ganha aqui. Porque dama B3. Já vai dar mate aqui. Se joga esse, dama... Quem é que vai jogar aqui? Dama D3, né? É, ó. Já joga esse. Pode até trocar aqui. Não. Tem esse aqui, ó. Vai dar mate aqui. Ou seja, a posição tem seus truques. Tem seus truques aqui. Cavalo D7. Dama C6. Cavalo C5. Não pode dar esse cheque. Porque tem um contra cheque. É só tomar aqui primeiro, né, pessoal? E dar mate aqui. Tranquilamente aqui, ó. Tranquilamente. Dá mate. A posição tem seus truques. Então, após aqui a 7. Cavalo D7 não funciona. Cavalo C4 não funciona. As pretas teriam que jogar cavalo C6. E as brancas aqui não dá pra descer pra A4, nem pra A5. Porque se jogar A5 não, perdão, A6. Tá vindo dama F1, cheque. E as pretas vão ter contra jogo. Se jogar A4, tá vindo dama E4, cheque. E as pretas também vão ter contra jogo. Então, tem que tomar aqui. E agora, galera? E agora o que fazer? Cheque. Aqui, beleza. O lance totalmente natural. E agora vem o segundo lance brilhante. Que é aqui o ápice dessa posição, desse exercício de estratégia, de combinação, de visão. Não, visão espacial. Aqui é um exercício totalmente voltado pra visão espacial. Porque, pessoal, o cálculo começou lá atrás com aquele torre E1. Começou lá atrás. E agora, nessa posição, as brancas têm um lance extraordinário aqui. Extraordinário. Aqui, ó. Bom, se vocês pensaram em rei A6, as pretas empatam isso aqui. Rei A6. Ok, tem dama cheque. Vai ter linha de perpétuo aqui. Vai ter perpétuo, ó. Tem vários tipos de perpétuo. Só uma possível combinação aqui. Aqui, se jogar dama B5, eu acho que as pretas vencem aqui. Porque tem dama C2. E eu acho que as pretas podem vencer isso aqui, viu, galera? Sei lá. Talvez se jogar rei A3... Ah, já tem esse cheque aqui. Já não pode. E se jogar... Dama volta... Tá vindo... Pode até trocar aqui. Troca e tira o bispo. Em algum momento, o rei vai tomar esses piões e as pretas vão dar mate com bispo e cavalo, hein? Mate de bispo e cavalo. Inclusive, vou deixar até um cardzinho aqui em cima, ó. Uma playlist da gente aqui dos melhores finais que vocês devem conhecer. E tem lá, mate de bispo e cavalo. Vou deixar um playlistzinho aqui em cima. Então, deixa eu voltar aqui. Só essa variante. Se jogar esse aqui... Como é que vence isso aqui? Dama 2. Mesma coisa. Se jogar a dama aqui, troca, né? E vai para aquele final com o rei e bispo e cavalo. E se jogar aqui, tem esse aqui. Aqui vai dar mate, né? Meu amiguinho Stockfish está dizendo que tem mate em 14 aqui. Mate em 14. Vai vencer em algum momento. Mas o que eu quero mostrar para vocês... É isso, né? Aqui vai ter perpétuo. Se descer de rei, também vai ter perpétuo. Mas o lance fenomenal é... O que é isso, meu irmão? O que é isso? O que está acontecendo? Dama G5. Dama G5, galera. Exclama mil. Porque se jogar... Tem que jogar a dama, toma a dama. Se joga. Tem que jogar, né? Aqui... Deu a dama. Aqui, ó. Agora sim, rei a seis. E a dama não tem mais cheque. E agora está ameaçando o quê? Mate, galera. Com o B7. Sensacional esse exercício aqui. Sensacional. Como é que defende isso aqui, galera? Bom... A dama não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não, aqui. Ah, vou dar um cheque aqui para empatar. Não adianta. Ah, vou tomar aqui para empatar. Seis, sete. A gente vai ver que a linha foi mais ou menos isso, só. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Deixa eu voltar aqui, ó. Mais ou menos isso que aconteceu. Só que as pretas tomaram aqui primeiro. Tá. Tomaram aqui primeiro. Eu já dei spoiler, né, galera, do que aconteceu, né? Mas tem emoção. Vai ter emoção aqui ainda. Tomaram aqui, ó. Então, galera, qual é o lance agora das brancas para vencer aqui? Qual é o lance? Bom, se tomar aqui, vai perder, né? Aqui tem esse e as pretas vão ganhar aqui. Então, e se jogar B7, cheque? Errei aqui. E parece que as brancas vão perder, né? Só que teria um empate. Só que as brancas não querem empatar. As brancas querem vencer. Por isso que o lance não é B7. Mas, ó, só para mostrar a linha de empate, ó. Aqui, aqui. Promove para qualquer coisa. E o tema do afogamento, ó. O tema do afogamento. Mesma coisa, se tomar de rei. O rei branco estaria afogado aqui. Então, B7 é o lance do empate. Mas as brancas não querem empatar. As brancas querem vencer. E o lance incrível aqui é C7. C7. O rei está sozinho aqui, meu irmão. As pretas têm bispo, têm dama, têm cavalo. E as brancas vão vencer isso aqui. É fantástico. É fantástico. Aqui, como é que ganha? Como é que ganha? Primeiro está ameaçando dois mates. B7 e C8, dama, mate. Como é que defende? Não tem como defender. Não tem como defender, galera. Se joga dama D5, mate. Quer dizer, quase mate, né? Porque ainda tem esse. Mate agora. Se joga dama G8, mate, pessoal. Mate. E se joga bispo aqui, mate, galera. Tem mate de qualquer jeito aqui. E então, qual é o outro lance? Dama aqui, né? Foi a linha que eu tinha mostrado antes, né? Na hora do spoiler, né? Aqui, dama aqui. Aí, tanto faz. Dama A5, dama B5. A ideia é a mesma. Toma. E como é que as brancas vão vencer aqui? Bom, se toma aqui, o rei não consegue entrar, né? Vai ter que jogar cavalo. E vai dar mate. Promover e dar mate. E se jogar rei B7, toma. E não tem como segurar os dois pimpolhos. Um vai promover. Não tem como segurar aqui os dois pimpolhos. Tomou esse, promove o outro. Tomou esse, promove o outro. E aí, galera? Ufa, que problema fantástico esse aqui que eu vi no Chess.com. Sensacional. Uma pérola aqui. Chess.com nos abrilhanta com esses exercícios fantásticos e sensacionais aqui. Incrível, né, galera? Dama G5 aqui. Dama G5 exclama. Demais, demais. Mas a coisa toda começou lá, nesse lance aqui, com Torre 1. Tudo começou aqui. Torre 1. Olha o poder de cálculo. Como é bom estudar estratégia, tática, visão espacial, visão... Todo tipo de visão, né? Visão espacial, visão geométrica, visão tridimensional. Todo tipo de visão existe no xadrez. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Tamo junto, galera. A gente se encontra nos próximos vídeos. É nóis!